Olá, vamos dar início a mais um programa Saber Direito, o último dessa série. Eu sou Flávio Cardoso, advogado, professor de Direito Processual Penal e fechamos o tema que escolhemos para trabalhar nessa sequência de programas, que é provas no processo penal. Daremos sequência hoje com o estudo dos meios de prova, de maneira a fechar o tema, formalizar aqui o nosso estudo dessa importante área processual. Então, gostaria aqui de cumprimentar os alunos que estão presentes no estúdio, o Marlon Geraldo, a Cristiane, o Lias, Walter dos Santos, dizer que estamos aí à disposição para as perguntas que surjam em relação ao tema. E da mesma forma, convido, deixo aqui o e-mail a todos para que possam participar, para que possam enviar as suas perguntas para o nosso e-mail saberdireito.stf.jus.br. Mas, lembrando, sempre lembrando, coloquem tema e professor para que isso possa ter um encaminhamento adequado, para que possamos dar as respostas a vocês, ok? No nosso último encontro, nós falávamos ainda de meios de prova. Se formos relembrar o caminho desse nosso curso, desses nossos encontros, começamos falando de teoria geral da prova, fizemos isso em dois encontros, e caminhamos dando mais ênfase naturalmente a aqueles que demandam um estudo maior, como, por exemplo, a perícia. Dando ênfase naqueles pontos em que temos divergência doutrinária, em que a doutrina discute a respeito de determinado item. E fecharemos hoje, então, exatamente com outros meios de prova, com os demais meios de prova, para que a gente faça também uma análise, inclusive de outros que não são, assim, tão relevantes do ponto de vista do estúdio doutrinário. Não é verdade? Nosso último encontro, fechamos falando da prova testemunhal. E eu havia dito que invertia a ordem do código propositadamente, para falar de ofendido depois de testemunha. Por entender que seria uma ordem mais lógica para aquilo que a gente vai falar. Portanto, nosso estudo agora, o ofendido. O ofendido é a vítima, não é? O ofendido é a pessoa que sofre as consequências do delito. É aquele que teve o delito praticado contra si. O ofendido sempre ocupou uma posição de pouco destaque no nosso processo penal. E muitos dos autores que escrevem a respeito dessa nobre disciplina, reclamavam disso. Diziam que o nosso processo deveria dar uma atenção maior à vítima, ao ofendido. E parte desses reclamos foi atendida em 2008. Com a reforma que foi operada no nosso processo, ou mini-reforma na ótica de alguns, o ofendido ganhou um pouco mais de destaque. O legislador demonstrou uma preocupação em fazer com que o ofendido participe um pouco mais do processo. Sempre pôde participar, é verdade, na condição de assistente de acusação, conforme já tivemos a oportunidade de falar anteriormente. Através de advogado, habilitava-se nos autos e se tornava auxiliar assistente do Ministério Público. Sempre pôde, continua podendo. Porém, na condição de ofendido, ofendido pura e simplesmente, é agora, a partir de 2008, dessa reforma, que ele passa a ganhar um pouco mais de destaque, como veremos agora. De início, cumpre ressaltar que o ofendido deve ser ouvido sempre que possível no processo. Vão ser tomadas as suas declarações, vai ser indagado o ofendido a respeito do fato, a respeito de quem teria praticado o fato, de modo que ele possa trazer os esclarecimentos. O ofendido, ao mesmo tempo em que é interessado na causa, ele pode, pois vítima do crime, ele pode ser a pessoa que traga bastante, muitos elementos, na busca da verdade, que é a obsessão do processo, como a gente sempre diz. Então, sempre que possível, o ofendido vai ser ouvido. Já houve muita discussão a respeito dessa expressão, sempre que possível. Quer dizer, então, que é facultativa a oitiva do ofendido? Não, não é facultativa. Sempre que possível, quis dizer o legislador, sempre que ele estiver presente, sempre que ele for localizado, e mais, sempre que houver um ofendido determinado. Não é verdade? Vamos pensar que determinadas condutas criminosas têm como vítima a coletividade, a sociedade, tráfico de drogas, atinge a incolumidade pública, a saúde pública. Ora, se a gente vai chamar alguém para ser ouvido na condição de ofendido, vai ter de chamar toda a coletividade? Então, não é uma vítima determinada. Por isso que o código fala sempre que é possível. Sempre que houver uma vítima determinada, é que ela for localizada e que puder comparecer. Então, não é faculdade. O ofendido é ouvido. Tanto é verdade que o início da audiência de instrução e julgamento se dá exatamente com as declarações do ofendido. O lugar reservado lá para o início da audiência é declarações do ofendido. Se assim não fosse, então, de ofício, uma providência que deva acontecer no processo, não haveria esse lugar de destaque, começando a inquirição na audiência de instrução. Então, não é faculdade se, porventura, as partes arrolarem o ofendido para ser ouvido. Claro, ele vai lá comparecer, mas se ninguém arrolar, o juiz deve adotar as providências de ofício, ordenar à secretaria que intime a vítima, pois ele deve ser ouvido. O ofendido não é tecnicamente testemunha. Essa é uma das razões pelas quais a gente deixou para falar do ofendido depois da prova testemunhal. Qual é tecnicamente a prova testemunhal? Qual é tecnicamente a testemunha? Aquela que presta o compromisso de dizer a verdade. Falamos isso e vamos repetir. A testemunha, antes da sua inquirição, assume o compromisso de falar a verdade, sob pena de ser processada por falso testemunho. A vítima de um crime, ela não presta o compromisso de dizer a verdade. Ela não pode ser processada por falso testemunho. Por que? Pessoa interessada. Você se recorda do conceito que eu dei de testemunha? Pessoa estranha ao processo que vem prestar depoimento a respeito de um fato relacionado com o litígio. Por que estranha ao processo? Exatamente porque é pessoa desinteressada. É pessoa que não está ali na relação jurídica que se estabeleceu com a prática do crime. Pessoa que vem de fora, tendo conhecimento de um fato, narra o fato. O ofendido está dentro da relação jurídica que se estabelece. Foi praticado um crime e ele foi vítima. Então, ele tem interesse no feito. Nosso legislador dá um tratamento diferente. Vítima é vítima, não é testemunha. Então, não presta o compromisso de dizer a verdade. Ah, professor, então quer dizer que a vítima pode mentir? Moralmente não é o certo, não é verdade? Moralmente não é o que se espera. Mas, da mesma forma que no popular se diz que o réu pode mentir no seu interrogatório, porque ele não presta o compromisso de dizer a verdade, isso não existe no nosso direito, é o que se pode dizer da vítima. Ela também não presta o compromisso. Então, se porventura ela der declarações tendenciosas e inverídicas, isso não vai gerar uma responsabilidade. Alguns autores, não é a maioria, mas alguns doutrinadores entendem que a vítima pode até se calar. Por quê? Já que ela não presta o compromisso, já que não é obrigada a dizer a verdade por compromisso, prestado, então, por que fazê-la falar? Ela poderia até se calar. Uma porção minoritária da jurisprudência entende dessa forma, que a vítima, por não prestar compromisso, poderia, porventura, até mesmo se calar. O ofendido, ele, como dito, passa a ocupar agora uma posição de um pouco mais de destaque no processo. E aqui, nós vamos encontrar a disciplina no nosso código, mais precisamente no artigo 201, que trata do ofendido e seus respectivos parágrafos, a disciplina inovadora, que nunca tivemos antes no processo. A preocupação do legislador de notificar, de comunicar a vítima de algumas situações que possam ocorrer no processo. Quais são elas? Muito importante a gente saber disso. O juiz vai comunicar o ofendido, primeiro, da entrada e saída do réu da prisão. Se o réu foi preso, se o réu foi solto, o ofendido vai ser avisado. Segundo, vai ser avisado das datas de audiência. Já vou dizer o porquê dessa lógica, datas de audiência. Terceiro, vai ser o ofendido avisado também das sentenças e respectivos acórdãos, que se seguirem a essa sentença, proferidos no processo. Então, entrada e saída do réu da prisão, datas de audiência e sentenças e acórdãos proferidos no processo. A vítima vai ser avisada, comunicada, pessoalmente, ou, se preferir, por via eletrônica. Ela pode dar o seu endereço de e-mail e receber essas comunicações via e-mail. Agora, por que comunicar a data de audiência? A vítima tem o direito de comparecer lá? Tem. Não só ela vai ser intimada pra comparecer a audiência onde ela vai ser ouvida, e se ela for intimada e não comparecer? Condução coercitiva. A mesma coisa que se faz com testemunha, que é intimada e não aparece. Condução coercitiva. Isso é, oficial de justiça vai lá, pega na mãozinha do ofendido e leva pra audiência. Tinha de comparecer. É obrigatório. Não compareceu, vai coercitivamente. Então, não só se preocupa com isso, com a intimação da vítima, pra comparecer ao ato em que ela vai ser ouvida, como também se possibilita que ela tenha um lugar reservado para antes e durante a audiência. Certo? A vítima, então, tem a possibilidade de acompanhar a audiência de instrução. Não apenas ser ouvida, prestar suas declarações e ir embora. Se quiser ficar, o nosso ordenamento permite. Mas veja, isso tem sido objeto de controvérsia, e pelo menos essa tem sido a posição dominante até agora. O fato dela poder acompanhar a audiência não lhe autoriza a participar ativamente da audiência. Opa, opa, como é que é? Vamos lá. A vítima é ouvida no processo. Sim. Primeiro ato. Ok. Depois ela quer continuar na sala de audiência. Vai poder? Vai. Vai ter um lugar reservado pra ela. Como vítima, ela tem o direito de acompanhar a audiência. Ok. Só que daí, no meio da inquirição de uma testemunha, a vítima quer se manifestar e quer fazer uma pergunta pra essa testemunha. Ela pode? Aí é que nós esbarramos nesse problema que a doutrina tem levantando. A maior parte da doutrina considerável diz que não. Não pode. Por quê? Porque ela está ali acompanhando a audiência na condição de vítima. Pra ela participar ativamente da audiência, fazendo perguntas, interferindo, teria de se habilitar como assistente de acusação. Veja, temos falado ao longo dessas aulas, essa diferença fundamental entre ofendido e assistente de acusação. Não é? O assistente de acusação é o ofendido, só que participando ativamente no processo ao lado do MP. Ele está auxiliando o MP, propondo provas, fazendo alegações, tudo mais, fazendo pergunta pra testemunha. O ofendido? O ofendido, ele pode atuar dentro dos limites que o nosso código traz. Pode indicar assistente técnico, pode acompanhar a audiência, acompanhar, vai ter um lugar reservado lá. Mas não pode nela atuar, interferir, interferir de acordo com essa posição majoritária da doutrina. O juiz vai se preocupar, se for o caso, em preservar a intimidade, a honra do ofendido. Essa é uma preocupação também de há muito tempo reclamada. Sempre se cuidou de proteger a imagem, a intimidade, a honra do réu, não é verdade? Que via de regra acaba sendo exposto em programas televisivos, em jornais, quando suspeito da prática de um crime. E o código veio ser bem claro agora ao dizer que o ofendido também goza dessa proteção. Se o juiz entender necessário, então ele decreta o segredo de justiça, ele protege esse lado íntimo da vítima para que não seja exposto, para que não seja explorado pela imprensa e pelas pessoas de maneira geral. Certo? Ainda nesse intuito de proteção da vítima, o nosso código diz que o juiz pode encaminhá-la a um tratamento, então um atendimento multidisciplinar, principalmente nas áreas psicossocial, jurídica, da saúde. Então, veja, a vítima sofreu as consequências do delito, não é verdade? Se for um delito que envolva violência, muito provavelmente ela carregará sequelas, traumas, oriundos desse emprego de violência. Então, o legislador falou, bom, vamos tratar então de dar um amparo para a vítima. Se o juiz entender que seja necessário, ele pode encaminhá-la para esse atendimento, para esse tratamento multidisciplinar. Vai falar com assistente social, vai falar com advogado, vai falar com médicos, terapeutas, enfim. O que for possível para minimizar os efeitos do delito. Detalhe, quem paga isso? Olha que interessante o que o nosso código diz. O código diz que isso deve ser às custas do ofensor ou, subsidiariamente, eventualmente, do Estado. Quer dizer, a ideia então é que o ofensor pague. Sim, é lógico isso, não é? Se alguém praticou o crime e trouxe sequelas, trouxe um trauma para outra pessoa, natural que ele seja aquele que vai bancar o tratamento dessa pessoa. Porém, sabemos da realidade do nosso país, não é verdade? Sabemos que a maior parte das pessoas que acabam se envolvendo na criminalidade, que acabam se envolvendo num processo criminal, são paupérrimas, são miseráveis, não conseguem, mal conseguem pagar penas de multa, que são impostas e etc. Então, quanto mais ser responsável pelo pagamento de um tratamento multidisciplinar desse. Mas, enfim, é a previsão legal e, sendo possível, esse é o caminho natural. As custas do ofensor e, eventualmente, do Estado. Ok? Quanto ao ofendido, então, era o que havia a tratar? Uma vez que a gente tenha, bem claro, essa ideia de que o ofendido não é testemunha, que o ofendido não presta o compromisso de dizer a verdade, podamos, nossa, está difícil sair, né? Podemos passar para o próximo item, que é a verdadeira linha de produção. Então, eu disse, próximo item, reconhecimento de pessoas e coisas. Reconhecimento de pessoas e coisas. Pode ser possível e preciso que uma pessoa ou um objeto passe pelo reconhecimento dentro do processo penal, inclusive, na fase ainda de investigação. Tem-se dúvida a respeito da identidade de uma pessoa, tem-se dúvida a respeito de que se aquele é o instrumento que foi empregado na prática do crime ou não. Então, o nosso código vem disciplinar esse reconhecimento. Ele vem trazer, inclusive, um procedimento para que o reconhecimento de pessoa ou coisa possa ser efetuado no processo penal. Em primeiro lugar, vale a nossa lembrança. É uma pergunta frequente. O réu está obrigado a submeter-se ao reconhecimento? E nós dissemos isso quando falávamos do princípio, um dos princípios que informa as provas de maneira geral no processo. Lembra que eu falei? Ninguém é obrigado a produzir uma prova para se autoincriminar. Nós temos a vedação da autoincriminação. O nosso princípio é o da não autoincriminação. Porém, se a colheita de prova for feita de forma passiva em relação ao indiciado, em relação ao acusado, ela acaba sendo admitida. E o exemplo que eu usei foi o do reconhecimento. No reconhecimento, o réu não toma nenhum posicionamento ativo, não pratica nenhuma ação. Logo, ele está ali, mero sujeito de uma observação. Então, está numa condição passiva. E dessa forma, então, a doutrina tem entendido que ele pode, sim, ser obrigado a se submeter a um reconhecimento. Até para perfeita individualização, identificação, se for o caso de se chegar a esses termos. Pois bem, como é que funciona, então, o reconhecimento de pessoas e coisas no nosso processo? Primeiro lugar, é que o reconhecimento vai ser feito sempre com aquele que vai reconhecer sozinho. Se várias pessoas têm de reconhecer aquele que é um acusado, é um indiciado, pode acontecer de um indivíduo praticar vários crimes, vários crimes em determinada região, e comparecer aquela multidão à delegacia para fazer o reconhecimento, uma vez que o provável suspeito foi detido. Não vai se colocar todo mundo em forma de paredão ali para apontar e identificar. Isso poderia trazer uma influência de uma pessoa para outra. Então, se houver mais de uma pessoa que tenha de reconhecer outra, então, esse reconhecimento vai ser feito separadamente, isoladamente. Está certo? Separadamente, isoladamente. E qual é o procedimento, então? Nosso código descreve o seguinte. Em primeiro lugar, a pessoa que vai reconhecer a outra deve dizer quais as suas características. Vai dizer quais as suas características. Natural isso, não é? Se ela vai reconhecer alguém, se foi a vítima de um crime, se é a testemunha de um crime, é natural que ela saiba descrever a pessoa. Como é que ela pode reconhecer? Se ela sequer se recorda, não tem a menor noção de como seja a pessoa que vai passar pelo reconhecimento. Então, a primeira providência é a pessoa que vai reconhecer dizer quais são as características, pelo menos as características básicas, principais, da pessoa que vai ser reconhecida. Em segundo lugar, coloca-se a pessoa que vai ser reconhecida ao lado de outras semelhantes, se possível. Então, coloca, se possível, ao lado de outras pessoas semelhantes. E aí a discussão aparece. É óbvio, né? No direito, tudo dá margem a interpretações, tudo dá margem a discussões. Chegaram a questionar. Esse ser possível diz respeito a colocar outras pessoas no lugar, ao lado do indiciado, do acusado, ou diz respeito a serem semelhantes? Essa dúvida foi levantada. E como é que foi resolvida? Bom, de maneira quase unânime, aí podemos dizer, entende-se que esse ser possível refere-se à semelhança. Certo? Então, quer dizer, pessoas ao lado daquele que vai ser reconhecido, sempre deve haver. Deve-se dar um jeito de colocar alguém do lado. Agora, se possível, semelhante. Ah, semelhante como? Pegar pessoa com a fisionomia bem parecida? Bom, até já me falaram, ah, dizem que a gente tem sete sósias, então vai buscar um sósia para pôr do lado? Aí eu respondo. Primeiro que não tem condição de sair caçando um sósia na hora de fazer o reconhecimento. Tarefa árdua. Segundo, se é sósia, está prejudicado o reconhecimento. Nós estamos falando de pessoas idênticas, nós estamos falando de pessoas semelhantes. Se eu coloco pessoas fisionomicamente muito parecidas, está prejudicado o reconhecimento. Então, na verdade, o que o código determina que se faça é colocar pessoas que guardem, pelo menos, as características mais básicas ali, semelhantes àquela pessoa que tem de ser reconhecida. Como? Cor da pele, altura, cor do cabelo, não é? Não adianta colocar uma pessoa de 1,50m, que seja suspeita do delito, do lado de três pessoas que tenham 2,20m. A disparidade é muito grande, é lógico que isso vai chamar atenção e o reconhecimento está prejudicado. Então, procura-se pessoa mais ou menos com a mesma estatura, de cor de pele, cor de cabelo, que sejam também semelhantes, para que a pessoa possa ter aí uma segurança maior no reconhecimento, que ele possa transmitir esse reconhecimento também, uma segurança maior. Então, uma vez que se colocar as pessoas ali, umas ao lado das outras, o que é que faz? Apontando, então, quem seja aquele que ela veio reconhecer, vai se lavrar um alto pormenorizado contando tudo isso. Então, essa é a terceira etapa do reconhecimento. Na primeira, a pessoa descreve quem vai ser reconhecido. No segundo, quem vai ser reconhecido é colocado ao lado de pessoas semelhantes. E terceiro, vai se lavrar um alto, então, pormenorizado, onde vai constar tudo ali o que aconteceu. Inclusive, deve se fazer constar nesse alto, eventuais impressões que tenham sido manifestadas ali por quem vai reconhecer. Como tenho 100% de certeza, não tenho certeza, estou na dúvida, coisas nesse sentido, coisas do gênero, devem passar tranquilamente, transcritas ali no termo que contém esse reconhecimento. Bem, a autoridade que vai proceder ao reconhecimento deve tomar o cuidado para que a pessoa que vai reconhecer não seja vista por quem vai ser reconhecido. É a famosa salinha que a gente vê nos filmes americanos, não é? Tem uma parede de vidro, um não enxerga do outro lado, só de um lado que se vê, daí coloca todo mundo junto da parede, tem até a reguinha lá para ver a estatura, não é verdade? Filmes e seriados americanos, a gente vê isso daí a todo o tempo. É o que acontece no Brasil? Bom, seria ideal que assim fosse também, né? Que a gente tivesse em toda a delegacia, em todo o fórum, uma sala especial para reconhecimento, que pudesse proceder dessa forma. Mas essa, nesse nosso imenso país, ainda com problemas estruturais, é uma doce ilusão, porque o que a gente vai ver é reconhecimento através de olho mágico, através de frestinha de porta e outros expedientes que, bravamente, as autoridades vão conseguindo fazer, de modo a preservar a integridade daquele que vai reconhecer, não é? É uma situação interessante que o Código nos coloque, que é criticado por boa parte da doutrina. Quando a audiência for em juízo e o reconhecimento for feito em juízo, o Código dispensa a formalidade de se proteger essa pessoa, inclusive de colocá-la em outro ambiente. Diz que o reconhecimento tem que ser feito ali, na sala de audiência, não é verdade? Bem, na verdade, deveria-se seguir em juízo a tudo aquilo que se prescreve, no caso do reconhecimento, na esfera policial. Colocar ao lado de outras pessoas, tomar as providências para que não se veja, para que seja um reconhecimento confiável e etc. Porque, numa sala de audiência, diz parte da doutrina, em que a pessoa simplesmente se vira e olha para o réu que está ali sentado, tem-se utilizado a expressão que é um reconhecimento informal. Não é um reconhecimento formal nos termos do Código, é um reconhecimento informal, que perde muito do seu valor. Por quê? Olhar a pessoa que já está ali sentada no banco dos réus, até a própria mente da pessoa que vai reconhecer pode traí-la. Justamente porque quem está sentado ali pode chamar a sua atenção, até que inconsciente, para que ele diga que realmente aquela é a pessoa que tenha de ser reconhecida. Não é verdade? Pois bem, em juízo dispensa-se essa providência, em regra, mas deve-se atender a tudo no mais que se aplica a outro reconhecimento, aquele empregado na fase policial, esse que nós temos falado aqui. O nosso código traz a possibilidade, e isso tem sido muito contestado também, a possibilidade de se fazer o reconhecimento por videoconferência. É dizer que se tiver que se instalar uma audiência por videoconferência, nos termos que a gente já conversou quando falou do interrogatório, que é a disciplina legal da videoconferência, se tiver que se montar uma audiência por videoconferência, o interrogatório poderia ser feito através desse meio tecnológico. Bem, a doutrina tem se levantado contra essa ideia, por uma razão muito simples. O próprio reconhecimento feito pessoalmente ali, através do vidro ou da maneira que der para se fazer, ou dentro de uma sala de audiência, que seja, é um reconhecimento mais seguro, pois pessoal, presencial. A pessoa está ali vendo, através de uma parede de vidro ou não, quem seria o suposto autor do delito e tendo condições de reconhecê-lo. Agora, pela câmera, talvez muito se perdesse da certeza, da segurança desse tipo de reconhecimento. É a mesma coisa que se diz a respeito do reconhecimento fotográfico. A doutrina é bastante unânime em dizer que o reconhecimento fotográfico, apesar de ser um meio de prova admissível, porque nós temos a liberdade probatória entre nós, mas ele deve ter um valor relativo, porque é muito diferente você marcar a imagem de alguém numa fotografia e, através dela, se reconhecer aquele que, no mundo real, foi o autor do delito. Pode haver inúmeras diferenças, pode haver uma situação de total distanciamento entre a fotografia e a pessoa que efetivamente praticou o delito. Então, se se dá um valor relativo ao reconhecimento fotográfico, diz-se que tem que ter cautela com esse tipo de reconhecimento, com igual razão, sustenta a doutrina, deve-se ter ao reconhecimento pela videoconferência. Por quê? Porque também de valor relativo. Não se pode ter a segurança necessária para reconhecer o indivíduo que esteja à distância, do outro lado de uma câmera, sabe-se lá em que condições de transmissão para gerar esse reconhecimento. Ok? Nós falamos em reconhecimento de pessoas e coisas. Sim, as coisas se aplicam no que couber o reconhecimento das pessoas. Se for preciso reconhecer um objeto, como, por exemplo, a arma utilizada no crime, a arma utilizada pelo acusado no crime, vai-se fazer, então, do mesmo procedimento. Descreve qual arma, coloca ao lado de outras e depois lavra-se o alto. Só que o cuidado em relação a objetos tem de ser um pouco maior com essa questão da semelhança. Enquanto os seres humanos são diferentes entre si, os objetos podem ser idênticos entre si. Então, não adianta nada, né, querer que a pessoa indique uma arma que foi um calibre 38 e colocar ao lado de cinco outras armas 38 idênticas, né? Óbvio que não vai ter reconhecimento. É o cuidado que tem de se ter quando vai se falar do reconhecimento de coisas. Certo? Superado o reconhecimento de pessoas e coisas, vamos passar para o outro meio de prova, esperado por muitos, que é a acariação. O que é a acariação? A gente sabe de ver por aí acontecendo, nas transmissões ao vivo, em noticiários, em que consiste uma acariação. Aquelas pessoas ali, frente a frente, trazendo as suas versões, é isso, tecnicamente, basicamente isso também que vamos poder dizer. Tecnicamente, a acariação, o que é? É a colocação, frente a frente, colocação frente a frente, de pessoas que têm depoimentos divergentes sobre ponto do litígio. do litígio, referente ao litígio, que se discute na esfera penal. Claro que tem se sustentado que essas divergências tem que ser sobre ponto relevante. Eu disse aí, tem divergência sobre pontos referentes ao litígio. Pontos relevantes. Sinal, não tem interesse em se fazer uma acariação. Qual a ideia da acariação? É buscar a verdade. Se eu tenho depoimentos conflitantes, eu preciso acabar com esse conflito e buscar sintonia para se chegar à verdade. Essa é a ideia. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar essas pessoas frente a frente, cara a cara, podemos dizer, para que, nesse mesmo ambiente, uma, eventualmente, volte atrás ou, eventualmente, os pontos que não estão ali se encontrando se ajustem nesse confronto de ideias que vai se estabelecer. Dessa forma, espera-se que tenha-se mais um elemento de convicção, mais um elemento que venha trazer ao magistrado segurança na hora de proferir sentença. E, nessa busca, quem é que pode passar pela acariação? Todo mundo tem a ideia natural de que testemunhas, que o acusado vai passar pela acariação. Mas, a gente pode ter uma composição aí bastante interessante. Vamos ver? Quem pode ser acariado? Quem pode passar pela acariação? A acariação pode ser feita entre acusados, entre acusados, acusado e acusado. Pode ser feita entre acusado e testemunha. Acusado e testemunha. Pode ser feito entre testemunhas, essa é muito comum, testemunhas que tenham depoimentos conflitantes, testemunhas, pode ser feito entre acusado e ofendido. Acusado e ofendido. Entre ofendidos, se for o caso, tem mais de um ofendido. E entre ofendido e testemunha. Entre ofendido e testemunha. Notaram que todo mundo que presta declarações com compromisso de dizer a verdade ou não, pode ser acariado. Os acusados, os ofendidos, as testemunhas. Todos eles podem ser acariados entre si, acusado com acusado, ofendido com ofendido, testemunha com testemunha, e também entre eles próprios, que foi a combinação que a gente fez. É bem verdade que quando a parte não tem o dever de falar a verdade, não tem sequer o dever de falar, como acontece com o acusado, e também podemos dizer como acontece com o ofendido, a ineficácia da acariação, ela é patente. Pois, se alguém trouxe uma aversão, ainda que não represente a verdade, por conta de uma acariação, vai ser muito difícil voltar atrás. Não está sujeito a sanções, não é verdade? Então, tem-se trabalhado com esse meio de prova, mas, na verdade, a sua utilidade tem sido, assim, muito pouco constatada. Mas é uma tentativa, claro, mais uma tentativa de trazer elementos de convicção para o julgamento do magistrado. E vamos repetir algo que a gente já tem dito. Ah, mas se numa acariação uma pessoa voltar atrás, isso daí é um elemento importante, então? Sim, é um elemento importante, mas vamos lembrar que todos os meios de prova têm o mesmo valor perante o juiz. Falamos do livre convencimento motivado. O juiz não está preso a nenhuma tabela de valor. Em princípio, todas as provas têm o mesmo valor. É no caso concreto que o juiz vai pegar os elementos que foram produzidos e ver aqueles que mais lhe convencem, aqueles que, na sua convicção, mais se aproximam da realidade. Então, eu posso ter até uma acariação com sucesso, onde uma testemunha tenha voltado atrás, onde um acusado tenha voltado atrás, suas declarações. Isso não quer dizer que vá esse dado prevalecer, preponderar. O juiz vai pesá-lo com todo o contexto probatório. Se dissemos que nem a própria confissão é absoluta e demanda que outras provas sejam avaliadas, não há razão para se dar um valor maior a uma acariação ou a um reconhecimento que seja, como o outro meio de prova que a gente falou. Algo que a gente deva prestar atenção é a chamada acariação à distância. Nosso código contempla a possibilidade da acariação ser feita por carta precatória. Muitos questionam se a própria acariação, entre presentes, feita no mesmo ambiente, já não traduz muita eficácia, porque as pessoas dificilmente voltam atrás nos seus depoimentos. Como seria, então, com a acariação por carta precatória, que as pessoas não estão presentes? Pois é, a sua utilidade também vai sofrer do mesmo mal que a utilidade da acariação entre presentes, só que com um magavante. As pessoas estão fora do mesmo ambiente, estão distantes. Então, como é que vai se proceder a acariação por carta precatória? É preciso confrontar dois depoimentos. Então, o processo corre na cidade A. Nessa cidade A, o juiz vai chamar a parte que ali se encontra, vai mostrar o conflito, vai chamá-la, vai mostrar o conflito e vai tomar as suas declarações, o que ela tem a dizer a respeito desses depoimentos conflitantes. Tomado o seu depoimento, ele encaminha ao juízo onde está a outra pessoa, via carta precatória. Chegando lá, o juízo, então, chama a outra pessoa, mostra a divergência existente e o que é que a outra parte já falou a respeito. Se ele quiser se retratar, voltar atrás, ajustar, tudo bem, se não mantiver, tudo isso é anotado e a precatória é devolvida. Então, se já se costuma dizer que a acariação é uma medida ineficaz, com mais razão ainda sustentam alguns que a acariação à distância deve ser coroada com mais ineficácia ainda. Mas, enfim, ela está, pode ser utilizada, é mais um meio em que vai se buscar elementos de convicção para o magistrado. Muito bem, da acariação, vamos falar da prova documental. Prova documental, documento. Vamos falar de documento. O que é, tecnicamente, documento? O nosso código cuida de definir o que é documento. Ele diz que documento são os escritos, documentos, vou colocar no plural, documentos são os escritos, instrumentos ou papéis públicos ou particulares. São os escritos, cartas, inclusive, instrumentos ou papéis públicos ou particulares. Notem como se dá a definição de documento através do nosso código. É a definição de coisa escrita, papel que recebe escritos dos humanos. É assim que se define documento no código. E o resto? Não tem mais nada que eu possa chamar de documento? Bem, aí cuidou a doutrina de resolver essa questão. A doutrina resolveu assim. Este conceito que o código dá de documento em sentido estrito, mas existe um conceito de documento em sentido amplo. E qual é ele? De acordo com a doutrina, documento em sentido amplo é todo objeto capaz de corporificar uma manifestação humana. Todo objeto capaz de corporificar, de receber uma manifestação humana. Então, só para ressaltar, para repetir, nós temos a definição de documentos através de duas possibilidades. Definição de documento em sentido estrito. São os papéis, escritos, cartas, instrumentos que contém esses escritos públicos ou particulares. É a definição do código. Documento em sentido amplo. todo e qualquer objeto que venha, que seja capaz de receber uma manifestação humana. Assim, nós vamos falar de fotografia, que pode ser documento, de um CD e outras tecnologias hoje em dia, contidas até num pendrive e todo tipo de mídia. Então, dois sentidos para a conceituação de documento. A do código acabou ficando ultrapassada e foi preciso que a doutrina trouxesse uma mais moderna para atender a toda essa revolução tecnológica que a modernidade tem vivido. Muito bem, a respeito de documento, o que é que o nosso código traz de disciplina, o que é que é principal para a gente saber, para inclusive encaminhar para fechar o nosso assunto. Em relação à prova documental, nós temos de começar com uma classificação que é essencial. nós temos documentos públicos e particulares. Certo? A própria definição do código já diz isso, mas é bom que a gente estabeleça essa classificação. Os documentos podem ser públicos ou particulares. Públicos, aqueles formados por funcionário público no exercício da função. Públicos, documentos formados por funcionário público no exercício da função. E particulares, obviamente, formados por quem não está investido na função pública, o particular. Tomem cuidado que só é público o documento que é formado por funcionário público em razão da sua função. Ora, se eu tenho um funcionário público que está atuando na sua vida privada, contratando um advogado para fazer qualquer tipo de coisa, outorgando-lhe uma procuração, essa procuração é documento público, porque foi um funcionário público que assinou, não, ele está na sua vida privada. Agora, ele faz uma certidão, um escrivão de polícia, faz uma certidão no contexto de um inquérito policial, é documento público, pois está ele no exercício da função. A diferença entre um e outro está na presunção de veracidade e autenticidade. Sendo público, eu presumo verdadeiro e autêntico o documento. Já está presumido, só que é uma presunção relativa. Se alguém desconfiar que ele é falsificado, pode apresentar prova em contrário. Já o documento particular, ele não goza dessa presunção em si, pode se questionar, pode se levantar a sua autenticidade. Nosso código diz ainda, caminhando para o fim, que os documentos podem ser apresentados em qualquer fase do processo. Então, não há uma fase determinada em que se pode juntar documentos, mas em qualquer fase do processo eles podem vir. Devemos fazer, no entanto, uma ressalva. No plenário do júri, o documento tem que ser juntado, para ser mostrado no plenário do júri, tem de ser juntado com uma antecedência de três dias úteis do julgamento. Já tivemos oportunidade de falar isso aqui em outro ponto, e é algo para se ressaltar através do estudo da prova documental. E para fechar de vez, já dissemos, poder instrutório do juiz, e quanto aos documentos, é o que vai acontecer. Se o juiz tiver notícia de documento que possa interessar à resolução do processo, ele pode requisitar, pode determinar que esses documentos venham ao processo. O seu dono, o seu titular, titular do documento, uma vez que ele já tenha sido utilizado no processo, pode pedir o seu desentranhamento depois, e recuperá-los, depois que não interessar mais à causa, mas enquanto interessar, é lá que vai ficar servindo de elemento de convicção para o magistrado. assim, hora das perguntas, não é? Vamos lá, quem vai fazer a primeira pergunta, é o Walter agora, é o Marlon. Vamos lá, Marlon. Professor, o que acontece se o reconhecimento não atender o procedimento do artigo 266 do Código Processo Penal? Bem, o código, como a gente viu, ele disciplina todo o procedimento para se fazer o reconhecimento, não é? Se não atender esse procedimento, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai perder em valor, não é? Não vai se dizer que nós vamos ter um problema no processo que vai gerar uma nulidade que venha a afetar outros atos, não. O interrogatório tem um procedimento para ser feito. Se não foi feito de acordo com esse procedimento, ele vai perder em valor, quer dizer, na hora do juiz confrontar todos esses meios de prova que ele tem à disposição, ele vai dar um valor menor a esse reconhecimento, pois não foi feito de acordo com o procedimento trazido pelo código. Ok? Agora a pergunta do Walter. Professor, qual o valor da acariação feita por carta precatória? Eu vou dizer a mesma coisa, algo até que a gente já tinha levantado aqui. a acariação ela tem o mesmo valor que qualquer outro meio de prova. Todos os meios de prova têm, em princípio, o mesmo valor entre nós. É no caso concreto que o juiz vai ver aquele que lhe parece mais convincente que reflete melhor a realidade. De outra forma, se eu tenho uma carta precatória, uma acariação feita por carta precatória, em princípio, ela tem também o mesmo valor que a própria acariação e que qualquer outro meio de prova. É claro que o resultado dessa prova vai ser, via de regra, mais fácil de ser ineficaz por conta da distância e das partes não estarem no mesmo ambiente. Mas valor goza do mesmo valor que qualquer outra prova. Dessa forma, então, vamos finalizando os nossos encontros, falamos aí nesses programas a respeito do tema provas no processo penal, fechamos o programa de hoje, então, com outros meios de prova, daqueles que a gente julgava, os principais para se trabalhar, falamos um pouco de ofendido, falamos do reconhecimento de pessoas e coisas, de tudo que envolve o seu procedimento, falamos da acariação, acariação por carta precatória, e terminamos falando um pouquinho também de documentos, a prova documental, que por vezes pode interessar bastante ao processo, reiterando, até aproveitando a pergunta que nos foi feita, reiterando que no tema prova, principalmente quando se fala de meios de prova, devemos estar atentos que todas as provas em princípio têm o mesmo valor e cabe ao magistrado utilizar uma ou outra como elemento de sua convicção de acordo com o seu convencimento, daquilo que lhe parece certo. É assim que nós encerramos o nosso encontro, devo lembrá-los mais uma vez que o nosso e-mail está à disposição, saberdireito arroba stf.jus.br ali vocês vão indicar tema e professor para o devido encaminhamento e também fiquem atentos para os canais do YouTube www.youtube.com barra Saber Direito Aula Saber Direito Responde e Saber Direito Debate Esses três canais que fazem que compõem toda a família aqui do programa Saber Direito estão à disposição de vocês no YouTube para que vocês possam ver as aulas que foram gravadas elas estão todas lá disponibilizadas Assim encerro minha participação dizendo que foi um prazer estar com vocês agradecer a presença aqui dos nossos queridos alunos e dizer que eu encontro vocês numa próxima oportunidade um grande abraço até lá Tchau 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 Tchau